Agora nós vamos até Paranaíba, porque a central de Covid-19 foi desativada em Paranaíba e pacientes com sintomas gripais terão que procurar atendimento nos postos de saúde da cidade. Alex Santos. E na quinta-feira, dia 28 de julho, foi o último dia de atendimento da central Covid-19 de Paranaíba. A partir desta sexta-feira, o atendimento agora será feito nas unidades de saúde, conforme comunicado da Secretaria Municipal. O ambulatório era responsável por oferecer atendimento a pacientes com suspeita e também diagnóstico positivo da doença. Segundo a Secretária de Saúde, Franciane Mariano Forni, a mudança nos atendimentos da central tem relação com o baixo número de casos registrados da doença aqui no município. Ela também reforça para que pacientes com sintomas com síndrome gripal, que inclui tosse, febre, coriza, dor de cabeça, entre outros, deverão então agora procurar o seu agente de saúde para agendar o atendimento nos postos de saúde aqui do município, com atendimento também em horários diferenciados. A gente relembra que a central Covid-19 foi inaugurada no dia 13 de março de 2021 para receber pacientes com suspeitas e também casos confirmados da doença. A central substituiu o Telecovid, que foi um serviço utilizado para tirar dúvidas e também orientar a população sobre a doença. No final de dezembro de 2021, a prefeitura havia anunciado a desativação do ambulatório, alegando baixa procura e o número de novos casos reduzidos aqui no município. Porém, em janeiro deste ano, a Secretaria de Saúde decidiu reativar a central devido, na época, Paranaíba registrar um alto número de contaminações pela Covid-19.